Então, é preciso que haja coerência na política. Não pode alguém que é de oposição, alguém que é de esquerda ou centro-esquerda, estar compondo legitimamente e coerentemente um bloco de centro-direita. As coisas têm que ficar claras para que o eleitor, quando olha para um partido ou para um político, saiba o que ele representa. Porque se nós nos juntamos com o major, que é uma figura extraordinária, o senador Olímpio, não vamos ficar bem caracterizados como partido socialista, porque pensamos diametralmente oposto à visão de mundo, de vida, de partido, de nação ao presidente Bolsonaro, mas respeitamos a democracia, respeitamos o presidente, desejamos que o governo dele possa dar certo, nós não torcemos contra o país, mas iremos nos opor àqueles projetos e àquelas ideias que foram contrárias às nossas propostas e à nossa visão de país, de parlamento e de vida.